No estádio José Arcanjo, em Olhão. Portugal em Direto, seguimos em frente até às 14h. Hoje, segunda-feira, tem início um seminário internacional sobre estudos de televisão, Diálogos Portugal-Brasil. É organizado pelo CIAC, o Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Universidade do Algarve. O evento está a decorrer hoje e amanhã no Campos da Penha, na Universidade do Algarve. O objetivo é debater os últimos estudos que têm sido realizados, tanto no Brasil como em Portugal, sobre televisão. Simultaneamente, pretende-se refletir e propor uma agenda também de investigação conjunta. Os temas abordados prendem-se com questões como os modelos, os canais, a programação, os públicos, as tendências e, claro, os conteúdos digitais. É convidada desde Portugal em Direto, Gabriela Borges, investigadora do CIAC, especialista em assuntos ligados à comunicação televisiva. Numa conversa com o jornalista Mário Antunes, a investigadora e docente da Universidade do Algarve, começa por explicar como nasceram estes diálogos Portugal-Brasil sobre televisão. Essa ideia surgiu em 2009, quando eu fui convidada para um evento na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E era um evento sobre tendências da programação televisiva. E, numa conversa com o João Freire Filho, que é professor lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que era o organizador do evento, ele propôs, na verdade, essa ideia de por que nós não tentávamos juntar investigadores brasileiros e portugueses para ver o que eles estavam produzindo na área dos estudos de televisão. De lá para cá, foi um longo caminho para conseguir, não só juntar esses trabalhos, mas também conseguir patrocínio, porque a ideia sempre foi fazer um evento no Rio de Janeiro e um evento aqui em Faro, aqui na Universidade do Algarve, e também publicaram um livro com esses resultados. Então, a gente procurou o apoio da Globo Universidade, que é a vertente acadêmica da Rede Globo de televisão no Brasil, que patrocinou grande parte do evento, e também o CIAC, o Centro de Investigação e Ética e Comunicação da Universidade do Algarve, que está financiando esse evento aqui em Faro. O evento é sobre estudos em televisão do Brasil e de Portugal. Eu acho que até pela dimensão dos países, não andarei muito longe, na verdade, se disser que os estudos de televisão estão muito mais avançados. Aliás, a televisão é uma das áreas em que o Brasil sempre, digamos, teve inovação, teve massa crítica, mesmo à escala global, à escala do mundo. Portanto, eu imagino que os estudos lá estejam mais avançados e haja mais produção científica. É, o que acontece é que o Brasil tem mais universidades, então, no fundo, tem mais gente estudando esse tema. E a televisão é muito forte no Brasil também, que é uma diferença grande da televisão brasileira e portuguesa, que a gente até ressalta no livro, que é o fato da televisão brasileira ter nascido como uma televisão comercial, com a Rede Globo de televisão mais tarde, mas nasceu com a Rede Tupi e algumas pequenas redes de televisão, e mais tarde, nos anos já 70, 80, com a Rede Globo, que está em praticamente todos os lares no Brasil, tem um grande alcance. Enquanto em Portugal, nós temos a televisão pública, a RTP, que a primeira televisão que nasce aqui é a RTP e é a que teve o monopólio durante muitos anos. São muitos anos, mais tarde, na década de 90, surgem as privadas. É que surgem as privadas. Então, tem essa diferença. Agora, em termos de estudos, o que a gente vai perceber? Que no Brasil estudam mais a televisão comercial, apesar de hoje já existir a TV Brasil, existem outras também, como a TV Cultura, que são boas. São canais financiados pelo Estado. Pelo Estado, é, e que têm grande qualidade também, mas esses estudos ainda são poucos. Enquanto aqui em Portugal é diferente. Aqui em Portugal, a maior parte dos investigadores estuda a televisão pública. Então, nesse sentido, eu acho que é um bom diálogo. Gabriela, tem havido aqui, nós temos tido uma discussão recente em Portugal sobre a importância ou não de existir um serviço público de televisão. O Brasil tem esse serviço público de televisão, mais recente do que em Portugal, e que é muito direcionado precisamente para a cultura, para a ciência. Ou seja, a minha pergunta é, faz todo o sentido, faz sentido manter, criar um serviço público de televisão, seja ele, tenha ele a característica que tiver, é importante haver um serviço público de televisão? Sim, eu acho, nessa discussão do serviço público de televisão em Portugal, eu sou completamente contra o que querem fazer com a RTP, essa nova proposta que está aí sendo discutida pelo governo, inclusive eu tenho uma pesquisa, uma investigação bastante longa a respeito do segundo canal, da RTP2, e eu acho que o serviço público de televisão, ele gera uma cultura de qualidade em um determinado país, porque as propostas de programas que o serviço público veicula são diferentes dos programas que são veiculados na televisão comercial, e eles são necessários, porque eles agregam valor à vida das pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante. No Brasil, o que aconteceu? Já existe, por exemplo, a TV Cultura, que é uma televisão pública no estado de São Paulo, que já existe há muitos anos, e o sistema lá é completamente diferente daqui, porque aqui a gente tem um serviço público de televisão, lá são vários serviços, cada estado tem... Um pouco o modelo americano, da chamada PBS, dos canais americanos, que são, no fundo, uma rede de canais públicos. Isso, é uma rede que troca programas, né? Faz esse intercâmbio de produções. Isso. Agora, em 2007, o governo Lula criou, então, a TV Brasil, que foi criada no sentido de agregar esses vários canais e essas produções. Foi muito controversa essa criação desse canal. Eu acho que ele ainda está aprendendo, ainda é um canal criança, tem muito ainda o que melhorar, mas eu acho essencial. Isto leva-me a uma pergunta. O Brasil sempre ocupou mais o modelo americano, norte-americano, digamos, de televisão, mesmo de média no geral, do que propriamente o modelo europeu. Portanto, Portugal está perfeitamente integrado num modelo europeu, em que, inicialmente, nascem canais públicos e, depois, acabam por surgir os privados. No Brasil, foi o inverso. Foi um pouco à maneira americana em que surgem grandes redes de televisão comerciais. É. No Brasil, o que acontece é que a rede Globo de televisão, que, no período da ditadura militar, teve um grande incentivo para se estabelecer, ela monta uma indústria, que é a indústria da telenovela, um pouco baseada no modelo hollywoodiano e também dos meios de comunicação dos Estados Unidos. E essa indústria, na verdade, permitiu o financiamento da própria televisão e de outros gêneros televisivos, que não apenas a telenovela. Então, nesse sentido, a televisão brasileira comercial pôde se desenvolver. É uma televisão... Nós imaginamos a televisão como... Enfim, hoje, também, em Portugal, é assim, já se investe em produção, mas, verdadeiramente, estas redes de televisão brasileiras eram máquinas de produzir novelas, outro tipo de programas, que vendiam e vendem para o mundo todo. Para o mundo todo, é. Isso é muito interessante. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa da Moldávia, que me disse que aprendeu português a partir das telenovelas brasileiras. Quer dizer, eu nunca imaginava que na Moldávia passasse uma telenovela brasileira e passaram todas, segundo essa pessoa me informou. Quer dizer, é na China, no Japão, é no mundo todo. Programas, quem não se recorda, enfim, da minha geração, e depois, nas seguintes, mesmo produções infantis, o Sítio do Pica-Pau Amarelo é hoje ainda uma, enfim, uma referência a nível da produção. Já nem falo das novelas, mas este caso particular ainda hoje é uma referência. Sim, sim. E há reedições do Sítio do Pica-Pau Amarelo. De tempos em tempos, mudam-se os personagens e gravam novamente alguns episódios. Então, aquilo, acho que faz parte da vida de quase todo brasileiro. Olhando para isto, para a dimensão de um país e do outro, estes estudos de televisão Diálogos Brasil-Portugal, no fundo, provavelmente, o que vai acontecer durante estes dois dias, não diria que é um pouco à semelhança daquilo que está aqui a acontecer connosco, que estamos aqui a falar um bocadinho sobre as diferenças da televisão, mas, provavelmente, isto era o que se pretendia também, não é? A um nível, provavelmente, um bocado mais académico, mas procurar essa troca de informação, troca de experiências da televisão de um lado e do outro do Atlântico. É, foi quando nós convidamos as pessoas para participarem desse projeto, a gente pensou um pouco em algumas linhas, que seria, a primeira delas, o telejornalismo, que é muito importante. Então, nós temos dois nomes que eu acho que são bastante importantes, tanto lá quanto cá, que aqui é uma pessoa que é bastante conhecida, que é a professora Feliz Bela Lopes, da Universidade do Minho, que tem já uma investigação bastante vasta nessa área. E, no Brasil, a professora Itânia Gomes, da Universidade Federal da Bahia, que também trata, estuda o telejornalismo há muitos anos. Então, essa é uma linha. A outra linha que nós escolhemos foi a discussão sobre a questão da recepção, porque esse é um campo de estudos dentro da área de estudos televisivos que ainda é bastante, que ainda é pouco explorado, pouco estudado, não se entende muito bem quem são os telespectadores. Muito por isso, eu acho que a televisão é criticada, até um pouco, por causa dessa ignorância de quem é que está do outro lado da tela. Isso existe porque é um país imenso, não é? Também. Sim, é bastante complicado estudar os públicos. Eu acho que é um tema que, por si só, já é complicado, porque por que a pessoa assiste televisão ou por que ela gosta de um determinado programa e não gosta de outro? É difícil mensurar isso, não é? E será que o Paulista gosta do mesmo tipo de programas que gosta, por exemplo, um carioca, um baiano ou alguém do Rio Grande do Sul? Portanto, há também essa discussão? Sim, há essa discussão que, de uma certa maneira, eu acho que o que a Rede Globo, por exemplo, faz, ela criou um modelo, principalmente baseado no eixo Rio-São Paulo. Se você escuta o sotaque, por exemplo, das telenovelas, a maior parte das vezes é esse eixo Rio-São Paulo que é usado. E ela criou um modelo que, de uma certa forma, tenta agradar a todos esses públicos das diversas regiões do país. De vez em quando assistimos a uns sotaques mais da zona do Nordeste para também, de alguma maneira, chegar, digamos assim, a um público mais rural, mais... Sim, é verdade. Ou do Nordeste ou mesmo do Sul. Do Sul. Mas muitas vezes são os atores do Rio de Janeiro imitando o sotaque dessas outras regiões. Isso agora, depois de muita crítica, isso vem mudando um pouco. Essa é uma curiosidade deste seminário. Também procura discutir, estudar, apresentar novas tendências da televisão cá e lá no Brasil. Sim, sim. Já dá para perceber que novas tendências, que caminho é que está a seguir a televisão no Brasil? Olha, eu acho que a questão, a discussão agora que está sendo feita lá é a questão do digital, da televisão digital que está, que foi discutido o modelo depois de muitos, muitas e muitas discussões chegou-se a um modelo que está sendo implementado. Só que agora o próximo passo é que tipo de conteúdo vai ser produzido para essa televisão digital? Uma vez que a tecnologia já está definida, a tecnologia vai ser... E já está sendo implementada? Nós estamos no processo de reconversão, vamos tirar as antenas, vamos deixar de emitir o sinal artesiano, está aqui já à porta, a partir do próximo ano o TDT, televisão digital de hertz. Como é que está este processo no Brasil? Lá ainda é um pouco mais lento, porque tem algumas experiências já, mas ainda não, o apagão, analógico ainda não. Não tem uma data para haver o apagão? Ainda não, ainda não. Mas os conteúdos, a produção de conteúdos para o digital, isso já está acontecendo? Já está sendo, já está sendo, assim, de forma experimental, está sendo discutido tanto pelas universidades quanto pelas produtoras independentes, que também estão muito interessadas, porque é uma forma também delas começarem a produzir material para a televisão, porque a gente precisa ter em mente que a Rede Globo produz basicamente através dos seus meios de produção. Ela compra um pouco de material das produtoras independentes, mas é muito pouco. e agora então, com essa mudança no cenário e essa, uma briga política seríssima que existe lá, as produtoras querem, claro, participar. Essa é também uma grande diferença nas televisões cá e lá, quer a pública, quer as privadas aqui em Portugal e as televisões comerciais, as chamadas comerciais no Brasil, as grandes redes, porque elas, de facto, vivem praticamente só daquilo que produzem, das séries que produzem. Nós aqui em Portugal temos os seriados americanos que nos preenchem mesmo, além da produção nacional, que enfim, que agora tem sido muito desenvolvida, as chamadas novelas Rivalizando a SIC e a TVI, ou outro tipo de programas de entretenimento com algum espírito mais cultural na RTP, mas de resto nós compramos muito lá fora. No Brasil, estas cadeias quase que abastecem, produzem e abastecem as suas próprias. Sim, é verdade. O que a gente encontra lá são a emissão de filmes, mais até do que de séries, porque em termos da produção dramática nacional é muito vasta, porque tem as telenovelas, tem as séries, tem os seriados, tem as minisséries, então com isso os horários, as grelhas de programação conseguem ser preenchidas. E em relação aos operadores como nós temos, os operadores de cabo, de televisão por cabo, no Brasil, esses operadores, à semência do que acontece em Portugal, têm contribuído também para criar novos conteúdos no Brasil, há muitos canais que são mesmo em português do Brasil, aqueles que nós temos cá dobrados em Portugal. Mesmo esses canais, estou a falar, por exemplo, do National Geographic, por exemplo, têm produção própria no Brasil? Tem, pouca, mas tem. Tem alguma. Tem alguma, é. Tem, tem. E, portanto, isso também é uma forma que diferencia um bocadinho os dois países. Os dois países, é verdade. É porque o sistema cabo no Brasil também está bastante difundido, né? Já tem já uns bons, acho que desde os anos 90, se eu não me engano, que o cabo está no Brasil e são muitos canais, claro, tem, como aqui, tem aqueles canais que são a repetição, né? Do que acontece no mercado internacional, mas tem produção própria. E há uma diferença, sim, e há uma diferença, eu ia só perguntar se há uma diferença entre estar em São Paulo e no Rio e no resto do Brasil ou a oferta de cabos chega a todo lado por igual? A todo lado não, porque o Brasil é muito grande, E tem algumas, assim, se a gente pensa na Amazônia, por exemplo, e aquelas regiões mais recônditas do país. Mas chega, por exemplo, para a capital do estado, a Manaus. Chega a Manaus, é, e essas aldeolas, né, mais de espécies, a Rede Globo chega, mas os outros, os outros nem por isso, os outros canais nem por isso. Mas ia dizer, Gabriela? Não, é que eu ia dizer que tem um caso bastante interessante no Brasil que é da MTV. A MTV brasileira tem já, acho que foi criada também nos anos 90. Foi uma das primeiras. foi, e tem uma história já longa que é de um canal, né, estrangeiro que se implementou no Brasil e tem uma produção nacional vastíssima, assim, toda, quase toda a produção do canal é feita mesmo no Brasil, né? Esta discussão toda vai ser a base dos diálogos Brasil-Portugal em televisão? Sim, sim. Creio que o que mais que eu poderia acrescentar é temos a discussão das telenovelas que já falamos, do telejornalismo, da recessão e temos também uma outra discussão que é dos reality shows, que é um tema também bastante interessante. Lá quanto cá. É, tanto lá quanto cá e essa cultura da celebridade, né, esse é um tema também que vai ser abordado no cenário. No final, portanto, a ideia é publicar todo este material de discussão. já está publicado. Já está. O livro já foi editado, né, na verdade, os professores vêm já com as comunicações. falar sobre esse trabalho, mas o trabalho já foi já foi produzido, já está publicado. Pela editora Sulina, de Porto Alegre, no Brasil. Então, as pessoas terão oportunidade também de ter acesso a esse livro, né, se tiverem interesse. E esse seminário vai ter continuidade cá ou lá? Sim, já houve lá. Já houve lá, portanto, agora cá, em princípio, a ver terceira edição será de novo lá. Pois, é, daqui uns anos, né, pelo menos uns dois anos, para poder ter nova produção acadêmica, para poder justificar e esperar para ver de que forma é que evolui a televisão cá e lá no Brasil. Sim, sim. É importante dizer também que nós vamos fazer o lançamento do livro, vai ser feito no Pátio de Letras às seis horas. Então, os autores vão estar lá de modo que, acho que vai gerar uma boa discussão com o público que aparecer no Pátio. hoje e amanhã, a televisão que se faz em Portugal e no Brasil vai estar sob observação e análise neste seminário internacional que decorre na Universidade do Algarve. Esta iniciativa teve em outubro a sua primeira fase com a realização de um seminário na Universidade Federal do Rio de Janeiro no Brasil. Deste encontro resulta também a publicação de um livro, como ouvimos, com artigos dos especialistas portugueses e brasileiros que poderá servir de material de referência para investigadores, professores e estudantes da área da comunicação. O evento destina-se ao público em geral, tem entrada livre e também, como aqui ouvimos, será seguido desta sessão de lançamento do livro Estudos de Televisão Diálogos Brasil-Portugal organizado pelos professores Gabriela Borges e João Freire Filho. Gabriela Borges que esteve aqui à conversa no Portugal em Direto com o jornalista Mário Antunes.